Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o nosso vídeo de hoje é um vídeo de limpeza. Faz dias já que eu falei pra vocês que eu ia trazer a limpeza pesada aí, né, que eu faço nas grelhas aqui do nosso fogão. Muita gente me pede, me pergunta, chama lá no Insta, devo comprar um fogão igual ao teu, como é que você limpa, me ensina, mostra aí, compartilha a dica de produto. Então hoje eu vim mostrar real, oficial, o produto que eu uso, como é que eu faço, passo a passo, tá bom? Porque sempre eu fico assim, não, vai lá em tal vídeo que acho que eu mostrei. E é complicado pra vocês de achar, né? Então eu vou fazer um vídeo só disso. Então quem tá chegando aqui agora, já deixa seu like aí, já se inscreve aqui embaixo e vem embora pro vídeo. O produtinho que eu uso é esse daqui, ó. Às vezes as meninas me chamam, falam, manda uma foto, mas o meu tava tão velho, porque ele dura tanto tempo que vocês não têm ideia. E aí o rótulo já tinha ido embora, né? Então eu comprei um novinho, ó, pra vocês verem o rótulo dele. Vou deixar uma fotinha aí também, provavelmente na capa, né? Mas é esse daqui, ó. É o Limpa Forno Chama. Dê, mas você já limpou dentro do forno com ele? Nunca limpei, mas eu sigo pessoas que limpa e que dá super certo também. Mas aqui em casa, como eu não uso o forno assim pra fazer assado de carne, frango, essas coisas que espirram gordura, então eu acabo não passando, eu acho que não tem necessidade. No forno sempre eu passo assim uma botinha só com detergente quando precisa, e um paninho úmido e um seco só pra tirar a poeira, porque dentro do meu forno não é engordurado. Mas quem faz aí gordura, coisas que espirram, pode usar assim porque dá super certo, tá? Então, ó, é esse produto. Eu paguei em torno de R$9,60. É que a notinha acabou se perdendo, mas foi em torno de R$9,60, R$9,80. Não passa disso. A tampa dele é difícil de abrir, não é fácil, justamente pra não correr risco de criança pegar, né, e ter acidente. Ó, a tampa dele é uma tampa giratória, que você vai forçar e vai deslacrar, ó. Tá vendo que o lacrezinho até deu um piquezinho aqui. E ele vem assim. Ele parece uma pasta, ó, gente. Ele já vem com o aplicador. Vocês estão vendo aí, ó. Já vem esse aplicadorzinho aqui. Acho que dá pra vocês verem dentro aí, ó. Como é, é uma pastinha mesmo. Bem grossa. E tem um cheiro muito forte. Eu até evito de fazer essa limpeza quando o Davi tá em casa, porque eu acho que o cheiro é bem forte. Então, assim, parece um cheiro de tintura de cabelo, amor. Eu acho até mais forte. Sabe o que que parece? Aquelas progressivas fortes de formal, não é? Uhum, verdade. Lembra isso daí. Horrível, né? Horrível. É um cheiro muito... Nossa, eu desacostumei de total. Então, é um cheiro muito forte. E aí, gente, vou dar algumas dicas aqui antes de... Meu Deus. Minha vida do céu. Minha vida do céu. A hora que eu virei a câmera, eu desacreditei. Vocês estão na casa da Adeline mesmo? Misericórdia. Gente, esse fogão hoje tá pela hora da morte. Ele já tava sujo. Aí eu fiz fritura, engordurou tudo. E pra ajudar ainda, o Robson Bonito foi tirar feijão no fogão hoje. Olha aí. E ele não limpou, viu, gente? Mas tá bom, ele lavou a louça. Mas olha aí. Vou mostrar de pertinho. Não, não mostra nada. Como tá sujo isso. Olha aqui. Nossa. Tá encebado, ó. Que nojento. Olha aqui, meu dedo. De gordura. Olha aqui essa gordura. Você acha bacana isso? Mas tá engordurado, hein? Você tá gostando, né? Eu vou colocar você pra limpar. Tô mostrando bem de pertinho pra o pessoal ver. Aqui é bom. Mostra aqui, vida. Isso é gordura, gente. E é isso que a gente tira com esse produto. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como usar esse produto. Eu não faço a limpeza do fogão todas as vezes com ele. Geralmente, eu só vou mantendo com detergente mesmo, a buchinha e um paninho, porque eu não costumo fazer tanta fritura. Porém, pelo menos a cada dez dias, uma vez na semana, eu faço a limpeza com esse produto pra tirar as manchas da grelha e da tampinha preta. Uma coisa que vocês não podem fazer jamais se o fogão de vocês forem essa tampinha. Essa tampinha prata aqui, tá vendo? Não pode passar esse produto jamais nessa tampinha. Ó, tem vídeo no canal que eu mostrei. Primeira vez eu não sabia, passei e manchou a tampinha toda. Olha aqui. E ele não sai. Então, nessa parte prata, vocês não podem passar, tá? Vocês vão passar é nas grelhas e nessa tampinha preta. Mais uma dica. Na hora de passar, forrem a pia de vocês. Eu sempre corto uma sacolinha de mercado mesmo, coloco aqui na pia e vou colocando aqui em cima as grelhazinhas com o produto. Outra dica, gente. Precisa ter luva, porque esse produto em contato com a pele, ele abre como se fosse cortes mesmo e as unhas ficam mole e parece que vai cair. Então, não pode usar sem luva de jeito nenhum. E eu tenho uma luva que eu trouxe importada, né? Eu não lembro o país que foi que eu trouxe ela. Da Noruega? Ah, não lembro. Acho que é a Noruega, né? Ó, eu tenho tanto a pequena quanto a grande, gente. Vou mostrar a pequena pra vocês, ó. Olha! Super moderno. E tem a grande também, ó. Importada ali do supermercado. Importada, essa é do remanato, essa eu não sei nem de onde é, pra vocês terem uma ideia. Gente, faz tanto tempo que minhas luvas acabaram e eu não comprei outra, porque dá pra limpar assim, tá bom? Então, não vai funcionar igual. Só que a primeira vez ali, eu só uso luva na hora de esfregar. Então, vamos lá, né? Chega de falar. A Adeline já falou muito. Já segue a gente lá no Instagram também, arroba Adeline Paffer. Vai lá, tem muita novidade chegando. E aqui, vamos começar. Ó, essas partezinhas eu vou deixar aqui dentro, porque eu vou esfregar só com bochinha, tá, gente? Como eu falei pra vocês. Lembrando que esse fogão nosso, ó, ele é um conso. Deixa eu até tirar o paninho daqui. Ele é tampa de vidro, tá? Mesa de vidro. Muita gente fala, ai, acho que engordou. Ou então, deu ouvi falar que essa tampa de vidro quebra. Que história. Gente, vai fazer três anos que eu tenho fogão. Perfeito, maravilhoso. Amo e surpreendi. Tem resenha dele no canal, né? Tem resenha dele no canal. Vou deixar aqui no cardzinho, passando pra vocês. Aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, vamos lá. Eu começo sempre passando por essas grelhas. Vocês percebem, ó, que ela fica manchada, toda engordurada. Acho que dá até pra ver aí, ó. Ela fica cheinha de mancha. Não precisa ser muito não, viu, gente? Porque ele é um produto que, meu Deus, milagroso. Tira todinha a gordura. Não precisa fazer esforço pra esfregar. É por isso que eu gosto dele. O último que eu comprei, sem mentira nenhuma, durou, se eu não me engano, nove meses, quase um ano, o produto. Porque é um pinguinho que vocês passam, já é suficiente. Como eu falei pra vocês, pra passar aqui o produto, eu não costumo usar luva, porque eu já peguei prática, né, de ir passando. Eu seguro em uma ponta, depois eu venho nessa ponta aqui, ó. Passo aqui e está tudo certo. Agora, ó, eu já vou colocando as tampinhas assim. E vem passando aqui. Não precisa deixar duas horas aí o produto agindo, não. Então, geralmente eu deixo aí questão de nem dez minutinhos, gente. O tempo de esfregar as tampinhas pratas, eu já começo a tirar o produto. Se as suas tampinhas estiverem engorduradas embaixo dela, no verso... No verso, é folha agora, Adeline. Pode passar também, viu? Não tem problema. Ó, aqui dá pra vocês verem a gordura que tá. Tá vendo aqui, ó? Cheio de gordura. Ó, fica todo marcado. Ó, aqui dá pra ver. Aqui, ó. É tudo o resto de gordura que vai espirrando. Gente, terminei de passar aqui, ó. E uma coisa que eu quero comentar com vocês, que muita gente vai falar... Nossa, Adeline, seu produto é grosso, eu comprei um que ele tá uma água. Conforme vocês vão mexendo e usando, ele vai ficando líquido mesmo, viu? É normal. E eu acho até mais fácil daí pra esparramar. Ó. Vai mexendo, ele vai ficando líquido. Cuidado pra não ficar pingando pra fora, porque na hora de fechar atrapalha um pouco. E é perigoso pegar na mão. Então, tomem bastante cuidado. Vou por aqui. Relevem a minha buchinha velha. Como eu já sabia que eu ia fazer essa limpeza, eu sempre faço quando eu vou trocar a buchinha. Porque depois eu já jogo ela fora pra não ficar tendo contato com as outras louças, tá? Eu vou lavar as nossas tampinhas agora e limpar a mesa de vidro enquanto isso daqui age. Mas eu já queria só mostrar pra vocês aqui de pertinho, dar uma olhada aqui, como é que ele já vai meio que agindo. Você percebe que ele vai ficando bem molinho e começa a ficar meio amarelado, ó. Isso daí é a gordura, gente. Que vai saindo. Então, bora lavar aqui. Vou começar aqui agora, ó. Nossas chapinhas já estão lavadas, escorrendo. E aqui eu vou começar a tirar essa sujeira daqui, né? Ó, eu coloco bem pouquinho sabão. E venho esfregando aqui, tá? Tô esfregando com o lado verde, porque o meu lado verde já nem tem mais... Sei lá, coisa abrasiva, né? Que risca aí. Porque tá mais macio que o amarelo. De tão velhinha que tá essa bucha. Mas o ideal é você não esfregar com o lado verde se a bucha estiver enorme. Outra dica, gente. Eu não lavo assim toda semana. Toda semana não. Todos os dias. Por causa daqui. Quanto menos sabão vocês deixarem entrar em contato aí, é melhor. Vai durar mais. Tem gente que fala, ah, tem problema, porque não acende, demora, fica dando trabalho. É porque ia ficar entrando água e sabão. Ó, os botões... Só puxar. É só você puxar pra cima. Que eles saem todos. Aí a gente lava também. Aqui ele tem uma borrachinha, ó, que protege. Então pode passar a borrachinha aí. Agora, tudo limpinho, o que eu faço? Coloca um tequinho de detergente numa escovinha velha que você não use. E vem assim, ó. Nesses vãozinhos aqui, ó. Só pra não acumular mesmo gordura, sujeira. E aí E aí E aí Gente, ó, depois que eu tiro o sabão com um pano úmido, né, com um molhado aí, eu venho com um guardanapo que esteja limpo pra poder secar. Deixa um guardanapinho velho aí, gente, pra poder secar, ó, e só vai dando uma secadinha. Se a gente perguntar, ah, você não passa nada? Não, não costumo passar nada. Tem gente que passa limpa-vidro, passa álcool, eu às vezes, se eu vejo que ele ficou um pouquinho embaçado, eu dou uma passadinha de álcool, mas raramente. Não precisa ficar esfregando muito também, pode deixar ele dar uma secada sozinho, que eu acho que ele fica mais bonito até, ó, do que você ficar esfrega, esfrega, sabe? Outra dúvida que muita gente tem, dê meu inox aqui, mancha, mancha mesmo, olha aqui. Dá pra ver, Vida, no vídeo? Dá. Tá vendo que tá tudo manchado, ó, onde põe o dedo fica. Eu pego a buchinha com um pinguinho de detergente só, ó, e venho passando aqui. Aí eu venho com o paninho úmido, vai tirando, e o segredo aqui é não dar tempo de secar sozinho, ó. Já vem com o paninho aqui seco e vai secando. Não tem segredo, gente, essa parte aqui desse nox, ela não fica manchada, ó. Olha aí como é que fica pra vocês verem. Fica limpinho, chega a espelhar. E a lateral dele é a mesma coisa. Vocês só passam no paninho, eu já fiz isso daqui ontem, por isso que eu não vou passar agora. Porque ontem eu arrastei o fogão pra poder limpar atrás o chão, e aí eu já limpei a lateral dele. Outra dica que eu vou dar aí pra vocês. Aqui em volta, ó, bem assim, aqui, ó, vocês vão perceber que fica tipo uma sujeirinha. Principalmente quando lava, ó. Tá vendo aí? Eu tiro com o palito de dente. Então, gente, você só vai fazendo assim, sabe, ó. Ó, que vai saindo tudo, se tiver resíduo de gordura. É que o meu faz pouco tempo que eu limpei aqui, então dessa vez não vai ter. Já coloquei minhas luvas importadas aqui, né, vida? Ficou muito bom o laço que você fez, não, meu amor? Gente, amarrem bem certinho, tá? Mas não precisa ficar preocupada, ah, não tem luva, não vou conseguir fazer. Vai sim, ó, sacolinha. O que que eu faço primeiro de tudo? Eu ligo a torneira e deixo elas aqui embaixo d'água pra sair um pouco do excesso. Começa a esfregar depois que não vai mais usar a bucha pra nada, tá, gente? Ó, eu vou só mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a cor dessa cola que já vai ficando. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Ela sai um caldo marrom mesmo, que é da gordura. Não esfrego com bombril, nada disso. Fiquem atentas porque às vezes a sacola chega a furar, tá? Por causa do produto. Então, o ideal é você ir olhando, se precisar, você reforça a sacola, troca a sacolinha aí. Ó, vocês viram que tá sem detergente, sem nada, né, ó. Só o produto. E eu não fico fazendo força, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, a gordura que vai saindo, ó. Vai sair nesse caldinho aí de sujeira. Aqui, agora, eu já tirei tudo aqueles plástico, já lavei aqui a pia. Deixei bastante tempo a água escorrendo nas grelhas. E agora, eu vou só tirar o excesso, né? Porque a água já tirou tudo, na verdade. Gente, vocês só passem a mão assim, quando vocês tiverem certeza, tá? Que ficou bastante tempo aqui enxaguando. Porque é perigoso. Dá uma olhada como é que fica espelhando essas tampinhas, ó. Vocês percebem que não fica uma marca de gordura, ó. Parece que é nova. Isso porque eu nem sequei elas ainda. Ó, eu tô secando. Mas a impressão que dá é que é nova. Que a gente acabou de comprar, ó. Tá vendo? Aí, eu já vou colocando ali. E eu termino de secar elas quando eu ligo o fogo. Pra não correr o risco de enferrujar, sabe? É bem melhor. Até porque fica passando bastante guarnapo, elas não secam por completo. Então, eu só coloco aqui. Tiro o excesso, né? As grelhas, então, nem se fala. Parece que saiu da loja. Ó, não tem nenhuma gordura. Não tem aqueles riscos, sabe? Da panela. Porque quem tem fogão assim, sabe que fica um risquinho ao outro, né? Aquelas gorduras que tinha na lateral. Sai tudo, tudo, tudo. Vocês lembram a marcona de gordura que tava nessas partes? Ó. Isso daqui ainda é úmido. Mas tá limpíssimo. Ah, outra dúvida que eu sei que vai surgir. Ah, não come as borrachinhas? Não, ó. Nunca comeu, nunca danificou. Eu sempre passo aqui embaixo. Eu não tenho esse cuidado, sabe? Ah, se escorrer, não, ó. E nunca danificou, não, gente. Dá uma olhada pra vocês verem a diferença que ficou esse fogão. Gostou, né, vida? Aí sim, hein? Gente, ele tava aqui falando. Se tem uma coisa que deixa o Robson incomodado, é o fogão sujo. Porque ele que faz café de manhã, né? Então ele fica meio agoniado. E aí, ele, nossa vida, tá na hora de limpar esse fogão, né? Ficou novo. E olha aí. Zero, zero. Vocês viram que ele tira todo o acúmulo de gordura, né? Vou tirar perto aqui pra eu só ver, ó. Agora, ó o que que eu faço. Ó. Vou botar fogo em casa? Não, calma. Viram? Tem gente que fala, ai, Messias, fica lavando e tal. Gente, estraga sim. Por isso que eu não fico lavando muito aquela parte branquinha. Da onde dá a faísca, sabe? Vocês viram que uma vez que eu apertei. E olha que esse fogão já vai fazer, acho que uns três anos, amor. Dois anos e meio, pra mais. Eu apertei e foi de primeira, ó. Acendeu todas. Agora eu deixo só um tempinho. Até pegar fogo na casa. Mentira. Só até acabar de secar, né? Secar a aguinha que fica, né? Só secar pra não enferrujar. Eu sempre tenho esse cuidado aí. É uma dica boa. Ó, vocês percebem que ela vai secando tudo. E vai ficando mais bonito ainda isso. Olha esse resultado final. Não tem uma gordurinha nessas grelinhas. Tudo muito perfeito. Isso que vocês estão vendo aqui é manchado. Lembra que eu comentei, né? No começo do vídeo que eu manchei da primeira vez. Mas olha. Cada grelha perfeita, gente. Meu Deus do céu. Fica muito bonito, né? Fica parecendo que chegou da loja. Muito top. E pra não perder o costume, né? Não sei se vocês também têm esse costume, mas eu tenho. Foi a única coisa que eu senti diferença quando eu comprei esse fogão que não tinha tampa. Mas eu arrumei um jeito de colocar um paninho, viu? Ainda mais agora chegando o Pasco, ó. O paninho que a minha tia me deu. Eu não uso ele como guardanapo. Só uso pra enfeite, porque eu tenho dó. Acho que tá torta, né? Vocês viram que aqui fica brilhando. Não fica embaçado, né? Não fica marca de dedo. Tudo top das galáxias. É maravilhoso. Agora eu tô de folga por uns dias desse fogão. Tenho certeza. Comentem muito aqui pro Robson me dar folga do fogão nos dias. Fritar um bife agora. Pra não ter nunca no Brasil na vida. Ó, ainda bem que a louça já tá até lavada, gente. Porque agora não vai ter desculpa, viu? Ainda mais fogãozinho limpo, né? Não dá, né? Janta não vai rolar não. Eu que não como pão, não. Você que não come seu pãozinho, né? Tô brincando, gente. Fogão foi feito pra usar mesmo, pra sujar, pra limpar de novo, né? E é isso. Esse é o ciclo, né? O que a gente gosta é de ver sempre limpinho. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado aí da dica que eu compartilhei hoje. Logo, logo vem outra dica. Lembra que eu comentei com vocês, né? Não sei quem aí tá de anteninha ligada. Vamos ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Vou mostrar mais uma vez o produto. Pra quem pulou aí a parte. O produto foi esse daqui. E não, não me arrependo de ter um fogão de mesa de vidro. Ele não fica embaçado, ó. Não corre risco de quebrar. Nunca quebrou. Nada, gente. As panelas não ficam sambando, dançando. A manutenção desse fogão aqui é bem fácil, ó. Pra cuidar, vocês viram. E eu super indico, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigada aí pela companhia de mais um vídeo. Fiquem com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho